Já estou aqui pra fazer minha manutenção, coloquei essa unha pequena pra ver se eu me adapto, mas não sei, vou decidir na hora que eu subir. Tá o presente da AGL, aqui pra Erika, tá? Vamos ver a reação dela. Aga, presentinho para você, tá? Da AGL. Vamos ver? Vamos subir? Carregador também? Não, carregador é meu. Um carro! Sai fora! Vai, abre aí pra gente ver. É muita coisa, nega. A AGL não economizou. Olha quanta coisa. Caraca, esmalte, velho. Vários kits, top co-out. Visitor out. Géis. Géu. Géu. Prepe. Tá passada? Tô passada. Tá passada, que eu sei. Já vamos usar isso hoje, vamos trabalhar. Eu recebo cada vez mais, mais presentes pra trazer isso às minhas. Obrigada. Tô filmando, tá? Tô filmando. Vocês acham que eu vou me adaptar a essa unha desse tamanho? Ai, beautiful. Falei que eu não preciso ser famosa. Preciso que você seja. Gente, a Erika já cortou essa daqui, ó. Acho que eu vou deixar desse tamanho. Que aí vai ficar confortável pra eu usar lá na praia. Unha muito grande, vai enroscar nos moluscos. Nas algas. Olha lá, ó. Já vai usar a listinha nova que ganhou. Manda beijo pra Géli, Erika. Obrigada, Géli. Vocês estão realizando um sonho, velho. Ó, gente. Esse tamanho vai ficar ótimo, ó. Acho que vamos fazer essa unha. Não sei, hein. Não ri da vampira. Ó, gente. Não ficou tão curta, não, tá? Tudo bem que essa não é minha praia, mas como eu vou pra praia, é pra não bater nos crustáceos, nos camarões, tá? Agora, bora pintar. Você que tá aguentando? Ah lá, ó. Já estamos fazendo os ursinhos de chão. Uma hora da manhã. Mas, ó. Que cuti-cuti! Irmãs, ficou mais curta, mas aquilo que eu falei pra vocês é pra praia. Espero que vocês tenham gostado da unha. Quem gostou é isso. Quem não gostou é aquela ladainha. Vai viver que já já a trombeta toca. Não esquece de seguir a Erika também. E não esquece de seguir a patrocinadora de unha também. Temos patrocinador. Boa tarde. Beijo.